A última música dos Beatles já tem data para chegar, intitulada Now and Then, a faixa criada com o auxílio da tecnologia de inteligência artificial ficará disponível nas plataformas digitais no dia 2 de novembro. Já o documentário de 12 minutos sobre a produção de canção, com gravações de Paul McCartney, Ringling Star e George Harrison, vai estrear um dia antes, no dia 1º. Now and Then foi composta principalmente por John Lennon, pouco antes da sua morte, em 1980. Na década seguinte, McCartney recebeu uma fita cassete da viúva do seu ex-colega de banda, Yoko Ono, contendo uma demo da música. A inteligência artificial, introduzida a Paul pelo diretor Peter Jackson, que trabalhou com os Beatles sobreviventes no documentário Get Back, permitiu que a canção fosse finalizada. Paul caracterizou Now and Then como a canção final dos Beatles. Na ativa entre 1960 e 1970, os Beatles se tornaram uma das bandas mais bem-sucedidas e cultuadas da história da música, com hits que todo mundo canta, como Hey Jude, Help e Come Together. E aí E aí